Olá, uma boa tarde. Como eu prometi, né? Que eu ia fazer o meu vídeo quando eu replantasse, né? E falei que ia mostrar, né? Então, aqui tá gente, tá trovejando, né? E aí eu resolvi fazer o vídeo agora. Olha gente, mas eu terminei, era dez e meia. Dez e meia eu terminei de replantar. Aí, olha, ai, sério, machuca. Olha que linda, gente. Olha que maravilha que ficou, ó, o replante delas, ó, das dendróbis, né? Não deu muito trabalho. Hoje não deu. Assim, esse tipo de vaso é mais rápido pra replantar, sabe? E elas também são, são assim, um plantio fácil, né? Eu digo, aqui, ó, gente, olha que linda. Olha que maravilha, gente, pra quem gosta aí. Gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, pra quem gostar aí, né? E olha, maravilha de Deus, gente. Olha aqui, ó, minhas dendróbias, ó. Olha que lindas replantadas, né? Espero que elas dêem muitas flores aqui, né? Sejam bem coloridas, né? Ai, derrubei, gente. Depois eu cato. Perdão. Depois eu cato. Esses vasos aqui, eles caem fácil. A questão de ficar de fim durado, né? Não são pra ficar no chão. E olha, olha a maravilha, gente. Pra quem gostou aí, né? Já pensou, olha, que tiver tudo de fim durado assim, gente, que lindo. Que maravilha, né? Vai ficar aqui tudo. Não tem mais espaço, gente. Já não tá tendo mais espaço, sabe? Não tem mais espaço, né? Mas eu vou colocar aqui e aqui. Coitadinha ali caiu. Depois eu cato e arrumo, né? Olha essas aqui que grandes, gente. Olha a maravilha. Olha que linda que ficaram. Sabe? Pra quem gostou aí, né? Olha que maravilha, ó. Olha. Então, é isso aqui, gente. É o carinho, o amor, o cuidado, né? E com a ajuda do nosso Deus, né? Que me deu coragem e força pra mim poder fazer o meu replante hoje, né, gente? E esse aqui, ó. Uma toceira. Uma toceira de seis aqui, né? De seis e uma toceira de... Ah, era pra ser seis, mas tem dois pequenininhos, né? Então tem três. Então, olha que maravilha. Eu tô muito feliz, né? Fiquei muito feliz. E com o meu replante. De hoje, com o meu trabalho, né? Valeu a pena. E pra quem gosta aí, gente, quiser, né? Dar seu comentário aí, né? Eu sei que muitos também é ocupado, não tem tempo, né? Todo mundo gostaria de tá aí comentando, né, gente? De tá falando sobre orquídea, ter tempo de... Eu assisto, sabe? Assisto a pescaria de um amigo, assisto muitas coisas de vocês. Assisto pra TV, gente. É... Eu coloco, sabe, assim? Ou no tablet, ou na... No... 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 No Facebook, ou na TV. E assisto. O momento que eu tenho, eu tô assistindo, sabe? O vídeo de vocês é uma maneira de eu ajudar, né? Cada um de vocês aí. Então, sempre tô ali ajudando. Mas, é... Esse vídeo eu vou fazer curto, né? Aqui tá minhas maravilhas, né, gente? Olha aí. Quantas, né? Quantas orquídeas. Aqui, ó, vai até lá, ó, tudo. Não tem mais espaço aqui, porque se eu for aqui, vai chamar muita atenção da rua, né? Então, eu tô colocando um lugar mais alto, né? Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer rapidamente a minha estufa, porque eu nunca, e vai continuar isso aqui, né? Vai continuar, continuar, continuar. E, né, de ano que ano, né, gente? Então, gente, eu vou desejar aí uma tarde maravilhosa. Acho que vai chover. Agradeço a vocês de coração, né? Pra quem tá assistindo aí meus vídeos e tá aí me ajudando de uma certa forma, né? E, né, até outra oportunidade de replante, né? Vídeo eu faço, com certeza. Mas replante, tem que replantar aquelas lá, fazer mais cachecô. E, porque tem que ter, né? Tem que ter algo pra plantar. Eu procuro brancar no cachecô, porque eu rego todas iguais, no mesmo dia. E tem o dia certo. Então, não tem problema, né? Não dá problema. E vamos que vamos, gente. Um abraço aí, beijo no coração e tchau, gente. Até a do dia.